Tô lá confuso e resolvi queimar uma bomba Pra pensar nas fitas e desincessar Porque esse teu jeitinho louco me cumprirá Larga até a vida, vem se sossegar Difícil ver pra tu compreender E nessas fases brigas são normais Meu jeito de maluco é com você As outras coisas não importam mais Tenta entender o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Entender o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Entender o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Tô lá confuso e resolvi que não é uma bomba Pra pensar nas fitas e desincessar Quero que esse teu jeitinho louco me complica Larga até a vida, pensa em sossegar É difícil pra tu compreender E nessas fases brigas são normais Meu jeito de maluco é com você As outras coisas não importam mais Entendo o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vai na barra Entendo o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vai na barra Entendo o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vai na barra Joga bunda, joga bunda, joga bunda Isso aqui é WN Félix, é bacana